Se você paga suas contas em dia, uma boa notícia. Foi criado o Cadastro dos Bons Pagadores, que servirá de consulta para o comércio, bancos e as financeiras. A medida vai facilitar a obtenção de crédito, além de taxas de juros menores. Dirvelene, organizada com as contas, paga tudo em dia. Um exemplo de bom pagador. Compro o que eu posso pagar. Não compro nada além daquilo que eu tenho a condição de pagar. E anota, faz como? Anota, tem uma agenda onde eu coloco tudo, o vencimento, e o débito automático no banco, para não ter atraso. Então você é uma boa pagadora. Graças a Deus, sim. A partir de hoje, pessoas como elas serão reconhecidas e, o melhor, recompensadas. Ao contrário do famoso SPC, poderão participar de um cadastro positivo e ser beneficiadas por essa conduta. Pô, até que enfim, alguém vai fazer alguma coisa para quem paga as contas em dia, né? Muito legal, achei. O cadastro positivo é um banco de dados com o histórico de pagamentos dos consumidores. As informações serão lançadas por bancos e financeiras, gerenciadas pelo CDL e poderão ser acessadas por comerciantes de todo o país. O cadastro deve facilitar a obtenção de crédito e de taxas de juros mais baixas. Bom para quem vende e para quem compra. Como eu, eu pago direitinho, então eu posso chegar na loja e vou ter um crédito mais fácil. Um crédito, não vou ter tanta burocracia para aprovar o meu crédito. Então já vou naquela loja, aquela loja é parceira, então já vou naquela loja que tem essa facilidade. Então ajuda nessa relação de parceria entre vendedor e cliente? Com certeza, com certeza. Para participar, o consumidor deve preencher esta ficha com seus dados e autorização de forma gratuita na Câmara de Dirigentes Logistas. O cliente poderá, quando quiser, solicitar correções e até a exclusão do nome do cadastro. As empresas vão poder analisar a situação cadastral de um consumidor individualmente e aí criar condições favoráveis para ele de acordo com esse cadastro positivo. Então o objetivo principal do governo é exatamente criar formas melhores de liberar crédito no Brasil para que todos tenham acesso ao crédito e para que haja uma redução nessa taxa de juros exatamente relacionada ao cadastro positivo de cada consumidor. Mercados que o cadastro positivo foi implantado em outros países, reduziu taxa de juros em 30%, a inadimplência caiu 30% até. Então assim, a estimativa é mais ou menos essa.